CT-02 está começando a ficar depenado, começando a perder as penas das asas, um pouco da pena do peito também está caindo, começando a ficar depenado, começando a iniciar a sua segunda muda, teve a primeira muda de linha, agora a segunda muda, é a muda definitiva, vai ficar toda amarela, o irmão dele, CT-05 já está todo amarelo já, foi o primeiro a fazer a muda, CT-02, começando a muda, CT-00 ainda não começou a muda, apesar de ter um pouco amarelo, mas ainda não começou a muda deste ano, as fêmeas também começou a muda, começou a apanhar a tonalidade de fêmea adulta, aqui eu tenho outra, está toda sem rabo já, também já está bastante, já fez bastante progresso já na muda, essa aqui é a mãe deles, já está com a coloração de adulta já, é lógico, por ela ser a mãe, esse aqui, é o paizão, o Thor, toda amarelo, é um canário que está comigo há, três anos, aqui fora eu tenho, outro irmão, CT-06, também já, terminando a sua muda, todo amarelo já, esse canário estava no viveiro com as fêmeas, porém, eu passei ele para a garela pequena, aí todo amarelo, e esse aqui, o CT-05, já com a muda terminada, todo amarelão, é o mais adiantado deles todos, CT-05, esse foi o primeiro a realizar a muda de adulto, esse aqui é o CT-01, nem iniciou, ou seja, o mais atrasado de todos os irmãos, são um, dois, três, quatro, cinco irmãos machos, esse aqui é o mais atrasado, nem iniciou, ainda está quentaço, ou seja, vai demorar ainda, creio que um mês mais ou menos, para iniciar a muda, está super atrasado, enquanto o seu irmão já virou adulto, esse já virou adulto, na cor, esse aqui ainda está com a cor de, ainda está com a sua primeira muda ainda, que é a muda de ninho, CT-01, CT-05, então, Obrigado.